Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o Planilhas Google. Continua nesse vídeo. O Planilhas Google é a planilha eletrônica do Google. Se você já utiliza aí o Excel, você já deve estar bem familiarizado do que é uma planilha eletrônica, do que é uma planilha digital. Pode ficar tranquilo porque eu utilizei o Excel por anos, era apaixonada pelo Excel e a minha transição para o Planilha Google foi super tranquila. As fórmulas são praticamente as mesmas, a base do que é uma planilha eletrônica é a mesma, você não vai ter dificuldade nenhuma. Com o Planilhas Google você pode criar desde planilhas simples, como aquelas planilhas que você utiliza para o controle doméstico, você pode criar planilhas para o controle das notas dos seus alunos, da presença, a famosa lista de chamada, ou até planilhas mais avançadas com grande volume de dados, por exemplo, planilhas com os dados das turmas que você teve nos últimos cinco anos. Super tranquilo. Com o Planilhas Google você poderá criar cálculos, criar gráficos, formatações condicionais, tabelas dinâmicas e até mesmo trabalhar com macros. Você vai gostar muito de trabalhar com o Planilhas Google, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por planilhas eletrônicas, facilita muito o seu dia a dia, eu tenho certeza disso. Depois que você começar a utilizar, é um caminho sem volta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre o Planilha Google. Se você não utiliza ainda, comece a utilizar qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.